O julgamento estava marcado para esta terça-feira, dia 27, na quarta turma do STJ. O pedido para adiar a data partiu dos herdeiros da família imperial brasileira. Há 123 anos, a família Orleans e Bragança alega na Justiça que o governo brasileiro não a indenizou pela tomada do Palácio após a proclamação da República. O caso, considerado o mais antigo em tramitação no Brasil, já teve muitas decisões e reviravoltas na Justiça. O processo chegou a ser encerrado na década de 60 e, posteriormente, reaberto. O que se discute é se o Palácio Guanabara, antiga residência da família real e atual sede oficial do governo do Rio de Janeiro, estava incluído entre os bens privados da família imperial ou se era bem público, destinado apenas à moradia, finalidade que teria perdido com a queda da monarquia. Legenda Adriana Zanotto